Olá pessoal, mais uma vez você é Nishimura, direto do Japão, para mais um vídeo dessa semana. Voltei para a congregação, hoje nós vamos falar sobre esse assunto, tá bom? Bom, pessoal, desde já, eu já quero contar com vocês que eu não estou aqui para opinar na vida de ninguém. Eu quero deixar o meu depoimento, tá? Em relação a não voltarei para a CCB, tá bom? Porque teve esse abalo agora aqui na internet de um irmão, né, de um canal grande que retornou para a CCB. Cada um, pessoal, vamos respeitar cada um, cada um, tá certo? Cada um no seu quadrado, não é mesmo? Só que assim, assim como ele ou outras pessoas, né, que foram criado e doutrinado na CCB, eu também fui, né? E a minha partida, a minha saída da congregação cristã, não foi assim, eu vou explicar de novo, porque tem muitas pessoas que não assistiu ainda, alguns vídeos lá no comecinho do canal, tá? A minha partida da congregação cristã, não foi uma coisa, hoje eu não vou mais, a partir de hoje é meu último dia, não, não foi assim. O que acontece com uma pessoa que é nascida e criada dentro da congregação? Eu vou falar de mim, não quero falar de outra pessoa, então eu vou falar de mim, porque eu não volto para a congregação nem hoje, nem amanhã, nem nunca mais, por quê? Eu fiquei cinco anos, é contado nos dedos, cinco anos eu indo congregar aqui no Japão e voltando vazia. Eu ia buscar uma palavra sobre aflição de alma, sobre angústia, sobre uma palavra expositiva, para a gente conseguir chegar até o céu, qual a maneira mais, não é fácil, não tem maneira fácil para chegar ao céu, nós vamos tomar na luta, na guerra o céu, né? Então assim, com o sofrimento, com o sofrimento. Aqueles que deu valor no sofrimento da cruz, que é a partir do momento que o Senhor Jesus se crucificou para nos dar salvação, a partir do momento que você entender isso, você não volta para a congregação, não volta, sabe por quê? Eu fiquei cinco anos nesse vácuo dentro da congregação. Então vamos dar aqui um exemplo, toda vez que eu vou na padaria, no tempão, toda vez, o que eu faço? Eu vou falar, vai chegar uma hora que eu vou falar, cansei, porque eu venho de manhã, não tenho, eu venho de tarde, não tenho, eu venho fora do dia da minha folga, não tenho. Então vai chegando uma hora que você cansa daquele lugar, fala, poxa, eu vou procurar outro lugar que tenha o pão. Então, eu gostaria de deixar esse depoimento, para quem conheceu o evangelho verdadeiro, depois da saída, depois da saída da CCB, não retorna, tá bom? Não retorna. Eu não me vejo mais dentro da congregação, por quê? A nossa saída, a nossa partida da congregação cristão aqui no Japão, ocorreu pela seguinte maneira. Olha, eu ia e voltava vazia, tá? Ia e voltava vazia, fora as heresias que são pregadas nas tribunas aqui do Japão. Assim como aí também, você que tá me assistindo de qualquer outro lugar que não seja o Japão, tá certo? Então, gente, quem conhece o sofrimento, quem conhece o que passou entre você e Deus, não volta para a congregação. Porque, assim, eu tive uma vida na congregação, tá? Aos seis anos de idade, eu me lembro perfeitamente que eu brincava na escadinha do Jardim da Glória em São Paulo, onde era como da minha mãe, tá? Eu brincava de fraldinha ali, de boneco, eu já contei isso algumas vezes aqui. Então, eu fui doutrinada. Aí você vai falar assim, ah, você tem um coração duro. Eu recebi uma mensagem de um irmão amigo que me conhece desde criança. Ele mandou um recado pra mim, quando eu vou parar com isso de mexer na obra de Deus? Aí eu tentei explicar pra ele, né, que quando a gente faz um vídeo, ou mesmo faz uma denúncia, ou então a gente vem aqui falar alguma coisa contra o sistema religioso da seita cecebiana, né, eles não entendem, eles acham que nós estamos, eu, eu estou falando sobre a congregação que é a graça maravilhosa. Veja bem, esse ano, olha só, uma pessoa que nasceu, foi tudo dentro da CCB na minha vida, tá bom? Eu tenho saudade e não tenho saudade, não vou mentir, não tenho saudade. Por que eu não tenho saudade? Porque pra mim, o que me dá saudade é de algumas amizades que eu tive lá na minha mocidade, da minha adolescência, época de recitativo, entendeu? Pessoas que eram do meu convívio, porque quando a gente nasce já dentro da congregação cristã, você já começa os primeiros passos ali dentro, você cria uma aliança, um vínculo muito forte, né? Só que demorou bastante pra gente entender que a congregação é uma seita, tá bom? É difícil falar isso? Não, não é difícil. Tenho saudade, não vou falar que tenho, porque eu não tenho saudade, porque é um lugar assim... Eu tive boas relações na congregação, claro que eu tive, tive, estarei mentindo. Dentro do Japão, fora do Japão, quando eu morava no Brasil, na época da minha mocidade, tá bom? Nunca vou esquecer da minha primeira auxiliar de jovens, nunca, jamais esquecerei dessa irmã, tá? Bem mais velha que eu, é claro, né? Ela foi a minha primeira auxiliar da continuação que não sabia ler, tá bom? Então, veja bem, eu tenho saudade de algumas pessoas, mas eu já passei na frente aqui, da minha ex comum, é como se eu nunca fizesse parte daquele lugar. Por quê? Eu senti assim, porque eu entendi o que é Jesus Cristo. Eu entendi, eu, perdão, eu entendi que Jesus Cristo não é essa balela que o pessoal prega dentro da... em cima das tribunas e dentro da igreja, tá bom? Olha, pessoal, eu lamento muito pra quem tem essas recaídas, né? Porque as recaídas é assim, a gente traz coisas no canal, todos nós que falamos qualquer coisa da CCB, todos, não vamos aqui tirar ninguém, todo mundo tem alguma coisa que teve um sofrimento, alguma coisa que sai falando, né? Sai aqui na internet desabafando, dando seus relatos. Pois bem, eu, como eu tava comentando no começo, eu fui cinco anos indo e voltando, indo e voltando pra congregação do jeito assim, pior do que eu ia. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a meditar, falei, Vanderlei, eu não quero mais ficar na congregação. Foi uma coisa bem pensada, bem trabalhada. Aí, o que aconteceu? Entrou a pandemia. Eu comecei a ver as palavras expositivas de outras igrejas. Então, o que aconteceu? O que eu ia buscar na congregação não preenchia o vazio, não preenchia o meu coração, a minha alma. Então, eu vinha vazia da igreja. Eu falei dos últimos cinco anos, porque eu tava pensando nisso aí, mas aqui no Japão eu tenho quase 20 anos, pessoal, tá bom? Mas de cinco anos pra trás, contando de agora pra trás, eu comecei a perceber que eu não tava mais aguentando. Eu cheguei no meu limite de congregação, tá bom? Eu cheguei no meu limite. Eu acho, pessoal, assim, se você não consegue ficar sem a congregação, então nem saia. Porque o mundo aqui fora, nós estamos numa arena, sabe? Assim, contra os espíritos. Não tô falando de pessoas, contra os espíritos. Porque eles entram, porque eles não... Eles entram, às vezes, na nossa vida, né? Por um caminho que a gente não tá esperando, não é assim que se fala? Porque a gente não tá esperando. Por quê? Porque todos os seus amigos vocês perderam, eu perdi, né? Muitas pessoas não me saudam mais aqui no Japão. Quando eu encontro em algum lugar, não me saudam. É difícil encontrar. Não é fácil encontrar, não é como no Brasil. Então, não tem um tanto, assim, esse sofrimento de as pessoas me desprezarem porque agora eu estou fora da graça. Não é isso. Mas, gente, eu voltar pra um lugar, né? Que eu mesmo cansei de ver aí o presidente da CCB falando um monte de coisa que eu não preciso repetir aqui, né? Outros também que falaram que a coleta faz parte da salvação. O Senhor não entrou no reino. Jesus Cristo não entrou no reino. Então, como que eu vou ter uma recaída pra voltar pra CCB? Fala pra mim. Então, assim, eu fico assim... Pra mim foi um abalo. É um abalo quando as pessoas saem e voltam. Por quê? Todo o seu conceito do evangelho, você não tem. Você não tem esse conceito do evangelho. Pra você voltar numa igreja de heresias, herética. Herética. Porque só prega a teoria da prosperidade. Só isso que eles pregam. E o povo tá querendo preencher a sua alma, né? Gente, olha, eu vou falar pra vocês, tá? Muitos precisam de um tempo, mas procuram uma igreja bíblica, tá bom? Veja, olha, eu gostaria de fazer uma live sobre isso, mas não vai dar tempo, né? Não vou ter tempo de fazer live sobre esse assunto de voltar para a CCB. Eu tive uma vida inteira na CCB. Eu estou pra falar. Espero que outras pessoas que tenham uma recaída... Porque em mim não entrou revolta, né? Como eu vi o vídeo do Moncarlos Reinar. Ele disse que durante o vídeo, né? Ele tava assim, absorvendo muita coisa. E o que eu não olhava das pessoas, passava pra ele. Como se fosse ele foi absorvendo tudo que ele tava vendo. E então ele acabou caindo numa revolta, né? Eu já não passei por essa revolta. Porque o meu trajeto dentro da congregação... Teve o dia e a hora pra terminar. Então, quando eu saí, foi pra nunca mais olhar pra trás. E falar, um dia eu vou voltar. Eu nunca senti saudade de voltar para a congregação cristã. Gente, é verdade. Eu nunca desejei voltar em todo esse tempo que eu tô. Dois anos em outubro, tá? Dois anos em outubro. Eu não tenho esse desejo jamais. Pelo contrário. Eu me arrependo porque eu não tive essa mente mais... Minha mente mais aberta antes, tá bom? Porque as pessoas que estão lá dentro, elas não conseguem entender que o verdadeiro evangelho... O verdadeiro evangelho é o Jesus Cristo crucificado dando salvação para nós. E perante tudo isso aí que aconteceu, tá? Perante tudo isso aí que aconteceu, a pessoa sente a necessidade de buscar uma palavra revelada. Ou então está congregado com irmãos que não têm a mente aberta para entender o que é o evangelho. Eu entendi o evangelho depois que eu saí. Eu tô gatinhando ainda. Vou ser bem sincera, tá bom? Sou bem sincera. Estou gatinhando, aprendendo. Devagar eu estou aprendendo as coisas, assim, dentro da Bíblia. Porque o que está fora da Bíblia, pra mim não importa, tá bom? Eu também pus uma pedra no meu passado, assim, de CCB. A pedra, quer dizer assim, eu esqueci tudo que eu ouvi lá. Não quero, não faz mais parte da minha vida. É tudo bamabás, fêmea. Porque eles são, a congregação cristã, é o subsolo do inferno pra quem tá lá. É isso que acontece. Porque os irmãos líderes, eles, eles usurparam o nome de Deus. Então, tudo eles falam, Deus tá mandando falar, Deus tá falando, Deus tá mandando, né? Hoje vai acontecer isso, hoje vai acontecer aquilo. Os caquinhos dos vasos vão colar. Eles estão com um grande déficit de pessoas. Então, nesse momento, vale tudo, né? Vamos ficar atentos. Vamos ter o nosso sensor pra ficar atentos nas pregações, tá bom, gente? Agora vai valer tudo. Vaso quebrado, que vai se colar. Tantas outras coisas que eles estão abrindo mão aí. Os novos pontos aí de doutrina deles, né? Isso aí, gente. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser bem sinceros. Por isso aí, quem crê no verdadeiro Jesus Cristo, né? Não volta para a congregação cristã. Eu jamais quero voltar. Jamais. Pode trocar o nome. Vocês sabem, né? Que vai trocar o nome. Vocês não vão ser mais chamados de CC Vianos. Vocês vão ser chamados de CC Mundanos. É isso? Vocês querem fazer parte dessa igreja? Eu não quero nunca mais, tá bom? Olha, eu não posso falar que sinto saudade porque eu não sinto saudade de nada de lá. É isso da minha pessoa. Tudo que me fez o mal, eu não sinto saudade. Sabe o que eu sinto saudade? De coisa que me fez o bem. Coisa que me traz alegria. Coisa que me trouxe tristeza, engano. Coisa que me fez a minha vida andar pra trás. Como que eu vou ter saudade? Eu não tenho saudade de nada, de nada, de nada. Pode ser que o meu coração seja duro sobre isso, mas eu não tenho saudade de nada. Nem da época que eu tocava, nem da época que eu fazia tocata na minha casa. Eu não tenho saudade de nada, não sei. Parece que veio assim uma chuva sobre mim e limpou tudo que era da CCB. Então, eu percebo que aos dois últimos anos agora, eu sou uma outra pessoa. Eu sou crente diferente de todo o tempo que eu tive dentro da congregação. Entende? Então, gente, procure sim a condição de servir a Deus. Nós temos, tá? Nós temos. Eu não, como eu venho falando sempre, né? O pão fresquinho é a Bíblia. O pão fresquinho é a Bíblia. Eu não tenho necessidade de ir na CCB pra escutar uma palavra. Muito menos cantar aqueles hinos. Não tenho essa necessidade. Não tenho. Eu não sei. Em mim foi feita uma, como diz no Brasil, uma faxina. Mental e no meu coração. Eu não sinto essa falta, essa necessidade da congregação, não. Tá bom? Eu não sinto falta. Eu não voltarei. Porque assim... Ir pra um lugar onde eu fui buscar o pão por vários anos. Eu tô buscando. Fui buscar o pão aqui. Encomendo isso aqui, né? Sobre a padaria. Eu não encontrei. Então, ficava sempre um vácuo entre eu e Deus. Entre eu e Deus. Até o momento... Até o momento... Que eu... É... Achei que Deus tinha me abandonado no Japão. Porque em qualquer igreja que eu ia congregar... Aquela palavra era só naquele momento assim... Alguns irmãos, assim... Tem um pouco de virtude, se pode se dizer. Mas você sente alguma coisa só na hora. Você até chora. Eu até chorei. Tá? Mas não cumpriu nada. Não aconteceu nada. Então, eu não tenho saudade de nada. Pessoal. De nada mesmo. E... Eu também não quero aqui... Falar saia da congregação. Pra quem não aguenta ficar sem congregação. Mas pra quem saiu... Já sabe das heresias. E acredita que Jesus Cristo... Não é aquilo que prega na congregação. Não volta. Tá bom? Senti saudade porque... Ah, eu tenho falta de tacar irmandade. Gente... Quando Deus se apresentou pra Paulo... A vida de Paulo mudou naquele momento. A partir daquele momento... Que Deus encontrou com ele no caminho de Damasco... Ele não é mais... Ele não foi mais aquele homem... Né? Cheio de honra. Né? Que ele já tava ali... Já pra... Estar no cinédio ali num cargo. Eu não posso falar qual. Porque eu não sei. Tá? Mas assim... Ele era um homem culto. Um homem da lei. Né? E ele... A partir daquele momento... Ele passou fome. Ele foi preso várias vezes. Não tinha roupa. Todo mundo sabe as passagens... Que ele teve na Bíblia. Então... Ninguém tá falando que é fácil... Sair da congregação... E se manter ali... Longe de um povo. Não. No começo é estranho. Mas você consegue. Eu consegui. Você também consegue. Não se iluda... Com as heresias da congregação. Não se iluda. Pessoal... Nem você do Brasil... Nem você aqui do Japão. Tá bom? Olha... Mais uma vez... Eu não quero aqui... É... Pôr em questão assim... Não deveria... Eu deveria. Eu tô falando sobre... Minha pessoa. Eu entendi o verdadeiro evangelho. Então eu não volto jamais. Porque a congregação é uma seita. É uma seita que só prega heresias. É uma seita que não vai conduzir ninguém ao céu. Infelizmente... É isso que é a congregação. Então... Assim... É... Eu sei que teve pessoas que fez vídeo antes de mim. Mas eu tô sempre atrasada. Né pessoal? Eu até peço desculpa. Eu quero entrar nos comentários. Entrar nos vídeos. Fazer vídeo já de imediato. Mas pra mim não é essa possibilidade. Não tenho essa possibilidade. Tá bom? Mas olha... CCB nunca mais. Tá bom? CCB nunca mais. Eu acho que... Se... Eu aprendi... Que o verdadeiro evangelho... É Jesus Cristo. E não é essas palavras pregadas na CCB. Eu não voltarei. Tá bom? Eu não tô falando coisa de pessoas que falam no canal comigo. Não. Pessoas que mandam recadinho pra mim. Que me conhecem de muitos anos. De quando eu era criança ainda. Se eu não vou parar com os vídeos. Que Deus vai tomar conta da sua obra. Pra mim não ficar pondo a mão. Eles não conseguem entender. Você que acompanha aí no Brasil. Que é meu amigo. Minha amiga. Né? Que me conhece desde a minha infância. Vocês não conseguem entender. Que... É... Eu não tô falando da graça. Porque a graça é Jesus Cristo. Eu estou falando do sistema seitário da CCB. Tá bom? Então eu não vou voltar pra congregação. Eu lamento quem tem uma recaída e volta. Tá bom? Porque precisa estar diante da irmandade. Ou então até mesmo... Não adiante. Né? Mas pra estar presente ali. Enfim. Sentindo falta de... Né? De tantas coisas. Eu não sinto essa falta de nada, gente. Em mim é como se tivesse passado uma água. E levou tudo que era da CCB. Então... Ficou aqui essa mensagem. Não sei se valeu a pena pra você. Que tá na congregação. Pensando em voltar ou não. Ou... Você que... Está na congregação não. Desculpa. Você que está fora da congregação. Não se encontra. E está pensando em voltar. Eu falo assim. Não volta pra congregação. Vote para uma igreja bíblica. Que vai pregar Jesus Cristo. E nada mais. Porque a graça dele nos basta. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Por vocês terem me assistido. Terem me acompanhado aqui. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos. É... Ficar fora da congregação, gente. Você tem que estar bem enraizado em Jesus Cristo. Mas muito. Eu tenho falado muito sobre árvore, né? Sobre raiz, né? Raiz profunda. Eu posso falar. Minha raiz tá bem profunda em Jesus Cristo. Então, por esse motivo. Eu não voltarei para a congregação. Eu acho assim... Voltar para a congregação agora é negar tudo o que eu aprendi. E tendo a minha experiência com Deus. Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Pessoal, a nossa raiz espiritual tem que estar em Cristo Jesus. E não na CCB. Tá bom? Eu fiquei na congregação por toda a minha vida. E eu estou sendo feliz. Deus não tem faltado na minha vida. Tá bom? É... Se tem mais alguém que pretende voltar para a congregação... O que se pode fazer? Mas lembre-se... Lembre-se... Você tá voltando pro... Não pro Egito. Mas você tá voltando pro mundo de escravidão. Tá bom? Com tudo que mudar. Com todas as mudanças que tiver. É... Você tá voltando pro mundo de escravidão. Você não quis entrar na terra prometida. Você não tá procurando entrar na terra prometida. Você tá procurando... A regressar para a escravidão dos homens. Tá bom? Mais uma vez eu vou pedir, gente... Pra vocês... Alguns irmãos... Alguns irmãos e irmãs... Estão lá... Na pureza de Deus. Mas... Infelizmente... Isso não é para todos. Tá bom? Muitas pessoas saíram... Né? Vejam só... Eu fiz um vídeo aí... Sobre a congregação lá da Itália. Muitas pessoas passam uma grande necessidade. Enfim, né? Olha só... Ainda... Pessoas ainda que... Ainda pensam que a CCB é uma igreja que tá... Que tá prosperando. Prosperar, na minha opinião... É... Você falar... Olha... Deus... Deus chamou essa pessoa pro evangelho. Isso é prosperar. Tá bom? E você estender a sua mão amiga sempre para o teu próximo. Tá? Não fazer... Comprar um terreno com umas paredes lá meia pronta, né? E levar todo esse dinheiro pra fazer uma igreja bem top, bem bonita. A igreja não está prosperando. Infelizmente, a congregação não está prosperando. Eles ainda vão abrir muito esse leque ainda pra retornar mais pessoas. E junto com pessoas, se tem canal, se tem alguma... Se faz parte de alguma plataforma, junto com eles, estarão levando alguns milhões de inscritos aí. Ou então, pelo menos a metade. Porque assim... Nesse caminho aqui nosso, não tem meio termo. Ou você saiu, ou você fica onde você tá. Não tem esse negócio... Eu saí, mas agora eu vou voltar. Não. Não existe isso pra quem entendeu o evangelho. Isso é pra quem entendeu o evangelho. Tá bom? Que sabe que se você orar, Deus vai te ouvir. Você não precisa de alguém pra interceder por você. Agora, uma palavra expositiva é uma coisa tão gostosa porque você aprende. Você entende. Eu estou acompanhando a série Apocalipse do pastor Paulo Júnior. Da igreja do Aliança do Calvário. Eu indico o canal dele. Ele não me conhece, nem sabe da minha existência. Tá bom? Mas eu acompanho. Se ele pregasse todo dia, eu estaria todo dia ouvindo a palavra que aquele irmão prega. Aquilo sim é uma palavra que vai te ajudar a entrar no céu. E não as palavras da CCB. Gente, vamos abrir o nosso olho, tá? Veja as coisas que estão aí. Sabe, vocês conhecem o jogo de xadrez, né? Vocês conhecem que tem a dama, tem o rei, tem a rainha. Não é aquela dama de xadrez que é aquelas pastilhazinha, não. Tem muita coisa sendo mexida aí dentro da CCB. Só que quem não consegue enxergar isso, né? Tá achando que Deus tá fazendo uma grande obra, né? Com alguém voltando. Outras pessoas voltando que não tem nome aqui na internet. É uma pessoa assim, anônima, né? Que teve uma caída e que voltou, né? Eu mesmo conheço uma pessoa que saiu, não é do Brasil, nem do Japão, é de outro país. Ela é minha inscrita e ela falou que voltou. Se voltou, paciência. Mas assim, uma vez que a gente entende o evangelho, vou falar de novo. Você entendeu o evangelho? Você sabe o que foi aquela morte de cruz? Então você não volta para a CCB, tá bom? Então preste atenção aí, tá? No jogo de xadrez aí da congregação, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu posso fazer um outro vídeo contínuo nesse porque eu queria falar mais, mas vai ficar muito longo esse vídeo, né? E experiência de congregação, gente. Pra quem nasceu e saiu de lá agora, depois vai fazer dois anos, eu teria muita coisa pra falar. Mas eu não preciso, eu não preciso. Eu tô querendo fazer. Fiz esse vídeo agora pra falar que eu não volto porque eu entendi o que é Jesus Cristo e não a balela que é a pregada na CCB. Tá bom, pessoal? Se você achou interessante, se você gostou desse vídeo, achou que isso pode fortalecer alguém ainda, né? Levar essa mensagem. Não é para fama, mas sim pra entender que a congregação é uma seita. Infelizmente, pra você que tá aí e não consegue aceitar isso, até os meus amigos do Brasil que eu sei que fica bravo comigo, manda recadinho pra mim, né? Quando que eu vou parar com isso. Eu não sei quando eu posso falar que vou parar um dia. Posso parar, né? Eu acho que tudo tem um tempo certo. Mas por enquanto eu vou estar falando sim, tá? Vou estar trazendo as coisas aqui no meu canal. E a graça de Deus é Jesus Cristo, tá? E não é a CCB. Deus abençoe a todos e é lamentável, né? É muito assim, eu achei assim, bem triste, né? É triste porque você não consegue entender certas coisas, né? Bom, pessoal, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar com vocês, dividindo as ideias de vocês aí sobre esse assunto de voltar para a congregação. Até o próximo vídeo. Luciene Nishimura, direto do Japão.